Tá me ouvindo? Tô! Tá bom, me segue aí, que eu tenho um bug aqui pra mais ganhar mestre em uma partida, beleza? Beleza! A gente vai subir no morro, num lugar alto, tá ligado? Naquele lugar lá, perto da praia. A gente vai... Um se mata, aí o outro cura, aí depois o outro vai lá, se mata, aí o outro cura, entendeu? Alô, José, tá me ouvindo? Tô! José! Ajuda! Caralho! Ajuda! Então, rapaziada, esse aqui é um vídeo que eu fiz uma trollagem, mano, eu entrei na partida, tá ligado? E fingi que sabia um bug pra virar mestre em uma partida, tá ligado? E o moleque acreditou ali, aí, tá muito engraçado, vamos ver o vídeo aí, mano. Se você... Obviamente você vai gostar, né? Então deixa o like aí, deixa o like no vídeo, beleza? Deixa o like, compartilha com o teu amigo se você gostar desse vídeo, beleza? Se inscreve no canal se você for novo, moleque, não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, beleza? E comenta aí ideia de vídeo novo pra mim. Não esquece de me seguir no Instagram também, mano, ou no Twitter, o que você tiver você me segue, beleza? É Cafajeste, no Instagram é Cafajeste com a grava no final, beleza? Tamo junto, valeu, e fica com o vídeo aí, mano, é nóis. Tá me ouvindo, José? Oi! Tá me ouvindo? Dormindo? Não, tô. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara! Tá me ouvindo, José? Tá me ouvindo? Tô! Tá bom, me segue aí, que eu tenho um bug aqui pra mais ganhar mestre em uma partida, beleza? Beleza! Tá bom, só me seguir. Tá. Mas tu sabe jogar? Tu vai pegar mestre e tu vai cair rapidinho, se tu não souber jogar. Tá bom. Tá bom o quê? Não, eu sei jogar, pô. É mentira! Sabe? Beleza, então. Ó, vou marcar onde a gente vai cair. É lá. Nunca nem vi. Você consegue cair lá? Consigo. Beleza. Tem quantos anos, José? 14, e você? Tenho 21, mano. Beleza, pô. Você não tá acreditando, não? Tô. Quando eu falo, ninguém acredita. Todo mundo me chama de mentiroso, cara. Eu fico triste demais. Aham. Mas é verdade esse bug? É. Mentira! Mas tu tem que saber jogar, senão já era, cara. Tá. Ó, tem um cara caindo com nós aí, ó. A gente tem que pegar e arrematar ele logo, hein? Ih, ó, acho que tem um cara aqui... Achou a arma? Acho que ele pegou aqui a arma do meu lado. Ou é contigo. Ele tá tirando em você? Ih, é em mim. Não. É em mim, é em mim. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Quê? Ele tá me seguindo. Vou subir pra você pegar a arma. Tá me seguindo, ele tá me seguindo. Tô andando de zigue-zague. Ele vai me pegar não porque eu sou muito rápido. Eu sou o The Flash, tá ligado, moleque? Eu sou o Pica pra caralho. Olha só. Olha que pariu. Tá tirando, né, cara? Tem demência? Ah, tu tá fugindo de mim, cara? Tô não, pô. Tô atrás de uma casa pra pegar a arma, tá ligado? Eu vou matar o cara atropelado, já? Já é. Matou? Não. Não tô vendo ele, pô. O cara sumiu. Ih, o cara sumiu, brother. Ô, tu tem que vir pra cá, mano. Ah, ele tá aqui, ó. Ô, tu tem que vir pra cá, mano. Opa. Calma aí, deixa eu sair. Não, vem pra cá. Tu tem que vir pra cá, senão a gente não vai conseguir fazer o bug não, mano. Tô indo. Pudeu. Pudeu, eu vou cair, eu vou cair. Ai, meu Deus. O carro travou, mano. Puta que merda. Vem pra cá, José. Ih, tem outro cara ali, José. Meu Deus, tô cercado. Meu Deus do céu, Berg. José. Não, eu tenho que fazer o bug, mano. Pô, vai, vai, vai. Corre pra lá, corre pra lá, José. Tem uns caras vindo atrás de nós. Tão atirando. Tu tá com arma não, cara? Tô. Porra, então mata os caras, José. Mano, mas tu merda, pô. Ah, tá, tá. Não tem arma merda, não é assim, não. Cara, tu vem, vem. Calma aí, tô curando, tô curando, porra. Senão eu tomo um tiro e morro. Bora fazer o bug logo, mano. Bora. Graças a Deus. Chega aqui. Me segue. Tá me seguindo? Tô. Vai cá. Cadê você? Ah, tá, tá aqui, beleza. Beleza. Vem cá, tá aqui? Tô. Tem que pular pra lá agora. Pra onde? Pra frente, pra frente. Deixa eu ver se tá tudo certo. Pula pra lá, ó. Pra lá pra baixo, cara. Mas calma aí. Eu vou ficar aqui embaixo pra te curar. Tem que pular, é? É. Aí primeiro você se mata e depois eu me mato. Essa vai ser a minha milhão de garice. Vai. Daqui de cima, pula. Uhum. Pura. O cara é foda, né, velho? Vai, vai, mano, vai, mano. Ih, tem cara aqui. Ih, o cara derrubou a gente. Caraca, me cura. Ih, o cara... Ai, o cara matou nós. Vamos de novo. Vai, eu vou te adicionar pra nós fazer o bug, beleza? Beleza. Eu acho que é mentira, as bug, pô. Ah, jura. Não é não, mano. O meu amigo conseguiu. Ele que falou pra mim. Ah, tá. Vou te adicionar, beleza? Como é que eu te adiciono? Beleza. Calma aí, voltar. Como é que eu te adiciono? Falei, pede o... Calma aí, eu vou te adicionar, ó. Ah, tia, tia, mandei convite, mas aceita aí. Tá. Nós. Ô, José. Tá me ouvindo? Oi. Minha net tinha caído, mano. Beleza. Mas, Fred, se qualquer uma das suas cidades... É. Vou te levar lá. É como que faz? A gente, ó... Vai ser o seguinte. A gente vai subir no morro, num lugar alto, tá ligado? Naquele lugar lá, perto da praia. A gente vai, um se mata, aí o outro cura Aí depois o outro vai lá, se mata Aí o outro cura, entendeu? Entendeu? Entendi Tá, deixa eu marcar aqui pra gente Aí, nós vai passar lá perto de novo Pode ser daqui de cima também, tá? Tá Já caiu, José? Chega aí, vou ficar aqui embaixo Tu sobe lá em cima, tá? Tá, você tá achando que é mentira minha, cara? Não Tá, então, tô indo aqui Calma aí Tem aqui mais uma vez Calma Corando Calma aí, não Tu tem que me curar aqui perto Calma aí, não cura agora, não Tem que me curar aqui perto dessa coisa aqui, ó Dessa palmeira aqui Calma, 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 calma Vou morrer Vou não, relaxa Vai Pronto Agora é só a vez Daqui, ó Na minha reta aqui, que é melhor Daqui tá bom Tá Deixa eu ir, calma Tá Deixa eu ir, calma Ajuda Ah, eu caí a internet de novo Puta que pariu Caralho José Morri, pô Oi, José, tá me ouvindo? Eu morri Caralho, essa internet caiu de novo, meu Deus Caraca, ô mãe A internet aí, mãe Ô, mãe, eu vou ter que falar Que rapaz Ô, mãe É internet, mãe Alô José Oi Conseguiu? Não Eu morri Porra, minha irmã tá vendo Netflix aí que tá travando a internet, mané Quer tentar de novo? Quando acabar, eu fiz um cita de novo, vai Você parece burro Como vocês viram aí, eu trollei o moleque, né Tava em dúvida Que se eu entrava em squads ou se eu entrava em dupla, tá ligado? Aí eu pensei, em dupla é melhor Porque eu posso fazer o moleque Enganar o moleque E não vai ter ninguém pra falar que é mentira, tá ligado? Às vezes o moleque pode acreditar Ou pode não acreditar O moleque acreditou ali, se matou ali E eu fingi que minha internet tava caindo, rapaz Deixa o like aí Foi muito engraçado, tá ligado? Então, mano Se eu te trollei Se você pensou que era verdade esse título aí Bug Um bug que você pega a merda com uma partida Se eu te trollei Você quer trolar alguém? Manda esse vídeo aqui pro teu amigo lá, mano Pra você trolar ele Pra ele pensar que vai pegar mestre uma partida E ele ver essa trollagem aqui com esse moleque aqui Que tá muito engraçado Eu tenho certeza que vocês vão gostar Que vocês gostaram, beleza? Então deixa o like aí Compartilha com seus amigos, rapaziada Me segue no Instagram, moleque Cafajeste com H no final, tá ligado? Cafajeste com Hzinho Beleza? Deixa o like Ativa o sininho, moleque Se você for novo, se inscreve Não esquece, beleza? Valeu E até o próximo vídeo, moleque Não esquece de comentar aí O que você achou desse vídeo E ideia de vídeo pra mim fazer aí, beleza? Tamo junto, é nóis Pranjeirinho, saco derrubado Pranjeirinho, saco desesperado Pranjeirinho, me gusta de peijão que é mato Pranjeirinho